Olá! Temos duas boas notícias. A primeira é que amanhã você recebe alta. E a segunda é que você tem um visitante muito especial. Que bom! Visitante especial? Pra ser sincera, de quem eu sinto saudade mesmo é do meu... Scooby! Uma lei que veio da LESC permite o ingresso de animais domésticos nos hospitais privados, públicos contratados, convenhados e cadastrados no SUS. Mas é importante salientar que o animal não vai poder entrar em qualquer parte do hospital, como quimioterapia, transplante... E além disso, a visita tem que respeitar as regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e ter a autorização do médico responsável. Ai, Scooby! Eu te amo tanto! E aí? Sabia dessa? E aí? Sabia dessa? Acho que é isso aí.